Ok, ok, esse aqui é um teste de gravação, teste de gravação, a princípio o painel da NVIDIA tá aqui à minha direita, viu? O painel da NVIDIA tá aqui na minha direita, esse aqui é só um teste, é um teste. É, você não precisa saber qual que é o teste não pessoal, só assiste aí, só desfrute. Bora lá. Esse vídeo nem era pra até ser postado, é um vídeo interno. Eu tô vendo umas coisas aqui, vou fazer um révo ali. Sobe barata, prende pouso, tira o pós-combustão. É, esse aqui é o nosso avião-tanque. Peraí, deixa eu colocar no limite aqui. Apontar pro rumo ali. Vai ter um sol na nossa cara aqui, isso aqui não tava previsto, mas esse é um vídeo interno, era pra vocês terem vendo ele. A ideia é só pra mostrar esse painel aqui, por isso que eu coloquei aqui pra vocês verem. É, tacã. Tacã 1, no meu caso é 55, tá? Enter. A letra é Y, eu coloco 0, dou Enter. Dou um sec aqui e ele carrega. Aqui eu coloco Navy TCN, ele está a 67, a minha esquerda. Vou melhorar essa luz aqui e sair desse painel. Vou continuar subindo. Como eu falei, isso aqui é um vídeo interno, não era pra você estar vendo não. Isso aqui é classificado. Eu tenho ali, setenta e pouco de FPS, uso da CPU em torno de 60%, uso da GPU em torno de 80%. Isso aqui é o que o painel da NVIDIA está informando. Beleza, vou continuar subindo ali. Esse vídeo é um vídeo interno, pessoal. Não era pra você estar vendo ele aqui não, viu? Esse aqui é classificado. Vou, vou, vou sumir, vou subir para 17 mil pés e vou fazer um Ré. Só pegar um preset aqui. Preset 18, Enter. Deixa eu tirar esse sol da minha cara aqui que ninguém merece. O F-16 não tem viseira igual o F-15, né? Os caras deviam adotar aqui lá de todos os modelos, né? Mas os caras não querem dar braço a torcer, né? Aquela viseira do F-15 é a Strike, é uma beleza. Se eu colocar essa aqui já resolvi a minha vida. Descer por isso, descer por causa dessas coisinhas que o cara, que o pessoal da Raziban estava reclamando dos pagamentos, né? É aquele tipo de coisa que você nunca vai saber realmente o que que era que os caras estavam reclamando, né? No mês de, deixa eu ver, abril, não houve atualização. No mês de maio, até a data de hoje, também não teve atualização. Vamos ver o que que eles vão soltar, né? Tanto é que eu acho que eu vou deixar o F-4 Phantom pro ano que vem, viu? Quando ele chegar no Steam naquelas promoções, sabe aquelas promoções boas que chegam lá no Steam? É! Quando chegar naquela promoção lá, eu vou lá e compro ele. Porque ele é um dinossauro, pessoal. Esse sensor do F-15 já tá dando canseiro. Imagina o do F-4. Nossa Senhora! Vão ter que fazer curso de prós, graduação, pra interpretar aquele Radar, viu? Os caras na época eram ninja, né? Nós já tá acostumado com o digital, como é que faz? F-16, você vai, fazendo um teste aqui de Revo. Só que na verdade eu tava querendo ver esse painel aqui, ó. A minha direita. Eu achei que ele tava com mais gasto, né? Eu travei o FPS em 80. Porque esse aqui não é jogo de FPS. O que eu preciso aqui é qualidade, qualidade em primeiro lugar. Deixa eu girar um pouquinho pra direita aqui. Eu estou a 16 mil pés. O avião tem que vai passar pra minha esquerda aqui. Eu mudei a velocidade dele. Pera aí. Vixi, ele tá 270, viu? Acho que 270 dá pra fazer um Revo de boa. E essa manete, ó. A manete tá me dando trabalho, viu? Ele está 13. Já, já ele passa pra minha esquerda aqui. Deixa eu manter a altitude aqui, senão ele passa que nem um foguete. Esse som na cara aqui não estava programado. Mas como eu falei, esse vídeo aqui é um vídeo interno. Não é pra vocês terem vendo, não. A ideia é que gravasse essas informações do NVIDIA aqui. Ah, já vi ele. Aqui no mouse é a minha esquerda, ó. Ops! Não sei se vocês vão ver. Pera aí. Deixa eu apontar pra lá. Eu vou ligar o rádio ao que eu estiver bem próximo dele. Deixa eu já ligar o bocal aqui. Já vou ligar um recurso que eu tenho aqui. Beleza? Vou deixar o rádio pré-aberto ali. Tá na minha frente. Vou dar uma freada aqui pra não passar vergonha, né? Esse vídeo é um vídeo interno. Era pra vocês terem vendo ele. Mas eu resolvi postar. Cinco mil libras de combustível. Deixa eu ver o que ele vai responder. Três, dois, três, dois, sete, zero. Não é bom, não, filho. Fazer o quê, né? Esse aqui é um teste interno, pessoal. Não era pra vocês terem vendo esse aqui, não, viu? Esse aqui é classificado. É, o painel da NVIDIA deve estar à minha direita aqui. Senão, vocês não estariam vendo esse vídeo aqui, não. Beleza, agora vocês vão ver só o painel da NVIDIA aqui à minha direita. Eu vou tentar fazer um revo aqui de onze mil libras, se não falo a memória. Agora eu tô com cinco e alguma coisa, em outras palavras. Tô com o TAC VAS. Ele já autorizou. Beleza. Ó, chegar de mansinha ali. Vixe, nove minutos. Nossa senhora. Com material classificado. Velocidade, esse cara tá. Eu tô com um avião gigantesco em cima de você aqui, viu? Se você vacilar... Você nem falar o que vai acontecer, né? Se eu somar um mais dois, não, né? Beleza, obrigado. Bora lá. Qualquer coisa cancela a missão à bosta aí. Beleza. A altura tá mais ou menos. Na hora que eu cheguei, ele vai resolver fazer a coivinha dele. Essa sonda atravessa a aeronave. Esses pessoal até hoje não resolveram isso. Isso que me passa de vergonha. No dia que eu resolver isso, você tá danado, né, Vim? Como é que faz? Vai bater na aeronave toda hora. A linha. A linha. Tá chegando lá, tá chegando lá. Esquenta não, mas eu tô chegando lá. Beleza. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Soltou. Problema não. Tô aqui só pra isso. Tô aqui só pra isso, parceiro. Esquenta não. Alô? Alô? Tô aqui, parceiro. Tô aqui, parceiro. Tá escutando o motor? Tá difícil manter aqui na posição, viu? Quer ser o de mim não, cara? A velocidade não tá boa, viu? O 270 tá quase no limite da pós-combustão. Você tem de lá na frente pra ele conectar. A luz do lado direito vermelha. Por quê, filho? Sobe um pouquinho. Agora sim. Do lado direito tá bom. Do lado esquerdo... Agora sim. Agora vai. Agora vai. Pega. Pega. Tá escutando o motor? Tá escutando o motor? Tô aqui. Tô quase no limite da pós-combustão. Tô de novo. Mantém altitude, mantém altitude, mantém altitude. E aí, BCS. Altitude tá boa. A posição que não tá. Mais pra frente. Mais pra frente. Tá vendo a luz do lado direito? Agora pra ele conectar, você tem de lá quase lá na frente. Depois mantém um espaço bem vago aqui no meio, filho. Toba um pouquinho. Aí, tá bom. Tá bom. Não dá pra mostrar com seta, né, pessoal? Mas é, pediu demais pra mim. Tô pilotando. Você ainda quer que eu mostro na mão, filho? Olha as luzes lá na barriga da aeronave. Do lado esquerdo e do direito. Lá no nariz. Isso aqui é só um teste rapidinho. Beleza. Agora ele vira pra direita. A velocidade aqui não tá boa. Agora sim. Fica quieto aí, fazendo favor. Vai conectar não? Obrigado. Ah, não acredito. É, filho. É, filho. Reve no DCS é assim. É sempre uma luta. Tem dois vídeos de reve que você vai ver no DCS. Aquele bonitinho editado. E aquele que você tá fazendo toda essa briga aqui. Qual que vocês preferem? A realidade ou o editado? Mais pra frente. Mais pra frente. Mais pra frente. Mais pra frente. Agora sim. Pega. Pegou. Pegou. Já chegou. Mantei lá na frente. Tá vendo a luz lá da frente? O problema é que você for além daquela luz lá e desconecta também. Esse ano eles mudaram um pouco. E ano passado não tava assim não. Não tava assim não. Vai saltar. Soltou. Vou abrir aí aqui. Observe que a minha aeronave tá indo pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. É, parceiro. É fácil, não. O pessoal disse que é mais difícil que na vida real. Como, não é? Não é piloto, né? Como é que eu vou saber? Olha lá. Soltou de novo. Pera aí, pessoal. Deixa eu resolver esse trem aqui. Deixa eu fechar a boca. Ele já tá quase com o tanque cheio. Eu não quero é bater nele, filho. A altitude agora pra nivelar ali tá muito próximo da aeronave. Deu uma beleza, filho. Já, já ele enche. Eu acho que ele enche. Não, tô, filho. Já tava com a cheio. Ih, já foi 19 minutos. Nossa senhora. 20 minutos pra reabastecer a aeronave. Aí é o fim do mundo mesmo. Isso aqui é um vídeo classificado, viu, pessoal? Não é pra vocês terem vendo, não. Isso aqui é teste meu, hein, terra. Mais pra frente. Pega. Antecipa os movimentos dele. Pega. Obrigado, nossa senhora, filho, já escreveu Doze mil levas de combustível, isso aqui é um teste interno, pessoal, se quer tá não Isso aqui não é tutorial não, eu só queria mostrar esse gráfico aqui Finalmente eu achei um jeito de gravar esse trem aqui A ideia era gravar esse aqui pelo Inivido, mas não deu jeito não, tinha de arrumar outro programa Isso aqui é um teste interno, já aproveitei e fiz um revo Obrigado, não esquece de dar o joinha não, pessoal Oi!